Bactérias magnetotáticas As bactérias magnetotáticas apresentam grande diversidade morfológica e não são todas relacionadas filogeneticamente. Elas têm sido encontradas em sedimentos de ambientes aquáticos, colunas estratificadas de água e solos alagados. Uma equipe de pesquisadores do HRJ encontrou uma nova espécie de bactéria magnetotática multicelular na Lagoa de Araruama, uma das maiores lagunas costeiras e persalinas do mundo. Pesquisadores do Laboratório de Nanorobótica de Montreal já conseguiram utilizar as bactérias magnetotáticas para movimentar pequenos objetos. Eles utilizaram aproximadamente 5 mil bactérias para, através da manipulação do campo magnético, fazê-las arrastar peças e montar uma pirâmide. Construir uma pirâmide é um exercício divertido, mas as aplicações práticas no futuro podem acabar envolvendo nanorobôs. Os cientistas já conduziram um grupo de bactérias na corrente sanguínea de um rato. No futuro, eles vão utilizar a mesma técnica para criar um sistema de propulsão bacterial para nanorobôs maiores. Candidatos magnetoglóbios multicelulares possuem uma peculiaridade. Segundo o pesquisador líder da equipe, Ulisses Lins, o que ela tem de novo é o fato de não ter uma etapa unicelular no seu ciclo de vida, não ser capaz de responder ao campo magnético quando as células se separam do micro-organismo, e apresentar uma mobilidade que é uma característica do conjunto e não das células individuais. Música Acende da emoção Porque é meu homem Se liga, se liga Se liga, se liga Vai! Mas vai até... Magnetotáticos, sou capaz Não são capazes de responder A campos magnéticos O quê? As bactérias 3, 2, 1 Leva! As bactérias magnetotáticas Não são capazes de responder Não sei o que é As bactérias magnetotáticas Incapazes de responder A presença de Através dessa propriedade Elas podem se orientar e se não promover no meio Utilizá-lo para Seus fins Aí eu vou ficar aqui que foi indígena Ela vai ficar desmentindo Tipo a medo de vida, mano Não! O quê? I'm disco dancing I'm a model You know what I mean? Olimpo 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 Olimpo